Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é bem verdade que do coração do homem, diz o provérbio 16, o coração do homem são os planos e os pensamentos, mas da boca de Deus provém a resposta. Amém? Glória a Deus, estamos aqui porque Deus quer que nós estejam, para nós adorarmos e glorificarmos a Ele. Amém, amados? Amém. A pastora Rosinha me convidou para vir pregar domingo passado, porém eu estava passando aí por um processo, mas glória a Deus, hoje eu estou aqui, primeiramente pela liberação de Deus e do médico, né? Então, estamos aqui para adorar. Sabe de uma coisa, cada dia que a gente amanhece e anoitece, é um presente da parte de Deus, amém? Quero que o Espírito Santo de Deus, se assim eu lhe permitir, ele venha falar sobre a sua palavra para nós, quando eu digo nós, primeiro é para mim, viu? Sobre até onde vai a minha e a tua obediência, e a minha e a tua fé. Amém, igreja? Abra a tua Bíblia, por favor. Abra a tua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 24, vamos ler até o versículo 8, amém? Deuteronômio, capítulo 34, até o versículo 8. Vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Amém? Capítulo 34, partindo do primeiro versículo até o último. Deuteronômio, capítulo 34, do primeiro ao versículo 8. Fala sobre a morte de Moisés. Diz assim a palavra de Deus. Então subiu Moisés das campinas de Moab, ao monte Nebo, aos cinco de Pisca, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan. Glória a Deus. E todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Negebe, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das Palmeiras, até Zoar. Diz-me, o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu a faço vê-la com os próprios olhos, porém, não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab. Segundo a palavra do Senhor, este o sepultaram no vale, na terra de Moab. De fronte de Bete Pio, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés à idade de cento e vinte anos, quando morreu. Não se lhe escureceu os olhos, nem se abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por trinta dias, nas campinas de Moab. Então, não se cumpriram, se cumpriram os dias do pranto, do pranto no lugar, do luto por Moisés. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus criador dos céus e da terra. Eu creio, Pai, que o Senhor não reuniu o teu povo hoje aqui em vão. Não. O Senhor nunca vai reunir o teu povo em vão. Quando o Senhor reúne o teu povo, é porque o Senhor quer uma conversa, o Senhor quer um diálogo. Então, Deus amado, Deus querido, que cada um de nós, Pai, nesta tarde, continue se fortalecendo, se fortificando na tua santa e gloriosa palavra. Pois a maior profecia, Pai, é a tua palavra. Se nós não crer na tua palavra, em que nós vamos crer, Pai? Porque a tua palavra diz, bem-aventurado, são aqueles que ouvem e guardam. Nos ajuda a guardar, na tábua do nosso coração, em nome de Jesus, a igreja pode sentar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, é bem verdade que todos nós aqui conhecemos a história de Moisés. Como foi que Moisés foi chamado para o seu ministério? Você sabe também como foi que Deus lhe chamou, sabe? Deus lhe chamou e lhe confiou algo, algo que você tem que cuidar do começo ao fim. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Aquilo que Deus te confiou, cuida bem. Cuide bem. Glória. Você sabe que o diabo luta todos os dias para roubar a minha e a tua coroa. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, né? Versículo 11, né? Eis que venho sem. Demora. Guarda que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Então, amados, sabemos que é Moisés. Ele foi criado no Egito pela filha de Faraó. Quero que te dizer que tudo caminha para o propósito de Deus. Nada sai do seu comando. Nada, 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 nada. tudo caminha para o propósito de Deus. Talvez o que Deus está fazendo hoje na tua vida, na minha vida, nós nem queremos entender. Mas tudo que Deus está fazendo hoje é para que se realize a sua vontade. Não é a tua, não é a minha, é a dele. Entenda. Não é a tua, não é a minha, é a dele. Então, você sabe muito bem que é Moisés. Moisés no Egito não estava sendo preparado pelos egípcios, Moisés estava sendo preparado por Deus. Deixa eu te dizer, tu estás sendo preparado por Deus. Vou repetir mais uma vez. Tu estás sendo preparado por Deus. porque o que Deus vai colocar na tua mão é coisa de, é grande de, uma grande responsabilidade. Responsabilidade para Deus colocar, tem que haver uma preparação. Deus abriu! Essa é Deus abriu! Essa é a minha, que é firme vai caindo. Ele tem que haver uma preparação, meu filho. Deixa eu te dizer, Deus não coloca algo grande na mão de ninguém sem antes ter uma preparação. Aleluias! 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 tu estás sendo preparado! Tu estás sendo preparada para que no tempo certo de Deus, Deus possa colocar na tuas mãos para que o nome dele venha ser, venha continuar sendo glorificado sabe uma coisa a glória não é para tudo, não é para ela não é para eles, é para ele aleluia os egípcios acharam que estava preparando Moisés não, quem estava preparando Moisés era Deus, alguém pensa que está te preparando não, ninguém está te preparando quem está te preparando é o próprio Deus aleluia aleluia é o próprio Deus que está te preparando, tu não está entendendo o processo que tu está passando para ele poder colocar na tuas mãos o que ele tem para colocar é bem verdade que em nós muitas das vezes entra algo chamado ansiedade ansiedade quer dizer preocupações tira a ansiedade porque a Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 6 e 7 lança sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós aleluia pega toda essa tua ansiedade pega essas tuas preocupações que está te inquietando coloca sobre ele confia nele espera nele deixa ele trabalhar quem é eu e você para querer ensinar o mestre quem é eu e você para querer ensinar Deus trabalhar na minha e na tua vida na minha família na tua família na minha saúde no teu ministério quem é eu e você quem é a Bíblia diz eu quero ser o servo maior do que o seu senhor queira ser apenas servo e nada mais o servo confia o servo crê o servo espera em um verdadeiro servo ele não se desespera não ele não se desespera você vai entender porque Moisés não me doenta não aleluia simplesmente por uma coisa só lê o texto e o contexto sim porque ele foi um grande líder da parte de Deus glória mas teve um momento no ministério de Moisés sim que ele não creu nem confiou aleluia tem um momento no nosso ministério pastor pastor e ministério é só ser pastor não, não, não se tu tem um ministério de louvor confia no senhor ele vai trabalhando através de você até chegar à perfeição é em vista do louvor entendeu? é isso é um ministério que Deus confia na tua irmã receba receba tem um ministério também da palavra da profecia aí Deus vai trabalhando através de você vai preparando até chegar dentro da vontade do senhor meu Deus se você é um grande evangelista Deus também vai te preparando vai te preparando olha aí Deus ele sabe trabalhar sabe então tudo bem Moisés passa 40 anos no Egito diga assim no Egito 40 mas Moisés também passa agora 40 anos fugindo olha olha entenda que ele já se nem tiver palavra para que você possa entender tudo caminha para a vontade de Deus às vezes tu não entende como é a preparação de Deus às vezes eu não entendo porque nós somos o que é nós somos falhos nós somos limitados mas quando nós passamos a viver pela fé sabemos que tudo é difícil mas está escrito em Lucas capítulo 1 37 pois para Deus nada é impossível confia nele espera nele crê nele aí tudo bem ele foge para matar o Egito ele passa 40 anos agora fugindo 40 às vezes você quer fugir da vontade de Deus mas não consegue quer fugir fuja mas não se preocupe lá na frente ele marca encontro com você quer se esconder frente a Elias na caverna se esconda ele faz o encontro do mesmo jeito a Elias se escondeu pela palavra de derrota que foi saindo pela perda daquela infeliz Isabel mas não te preocupa Deus vai sempre ao meu e ao teu encontro porque ele te ama ele te quer ele te quer na presença dele ele tem que colocar água na coisa muito pra isso tem que vir um dia difícil mesmo aí tudo bem 40 anos fugir mas Deus vai marcar agora o encontro com vocês aonde? lá na saça dentro deixa eu te dizer Deus marca o encontro com você dentro da igreja Deus marca o encontro com você dentro da tua caça Deus marca o encontro com você no ponto do ônibus Deus marca o encontro com você dentro do trem Deus marca o encontro com você meu querido dentro da perda ele é o pra onde você for ele quer falar com você ele fala verdade aleluia aleluia aí está lá você não entende não está entendendo eu disse mozé sou eu que falo contigo deixa eu te dizer o mesmo Deus de hoje na sua santa e gloriosa palavra só eu que falo contigo aleluia 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 só eu que falo contigo deixa eu te dizer eu e você é apenas instrumento de Deus nada mais ele eu não soltar a boca da jumenta para falar com o profeta balão nós somos só somos um instrumento ei quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus o maior aqui é ele a glória é para ele é ele é ele é para ele a saça se queimando mas não queimava como é isso aí mistério de Deus não se explica é só para crer mistério de Deus não se explica é só para crer estava queimando mas não queimava como é isso rapaz é mas é isso aí e mozés agora está com quantos anos passou mozés agora está com o edito deixa eu te dizer não tem idade para te chamar para o ministério não tem idade para te chamar para o ministério não tem idade pastor já estou velha dando conta com idade não meu filho que capacita Deus ai ai que foi eu não caio deixa eu te dizer tu tem dito que está velha tu tem dito que não serve mais para obra isso é mentira de satanás Deus eu estou até com 100 anos olha ai meu Deus oh Deus céu sem mãe quem foi que mais que a aleluia sem mim que foi que mora pai ei pare de se diminuir pare de se desprezar você mesmo quem te capacita é Deus quem te capacita é Deus é pastor eu porque eu não sei ler direito deixa eu te dizer eu conheço amigo meu pastor que só ele estudou até a segunda série se tu ver que ele toma uma coisa fica de boca aberta eu vou trazer o nome dele aqui pastor de marco aliás eu falei o nome dele pastor de marco eu vou para lá de noite pastor verado e pastor rosinha ai eu te disse pastor você já foi com teologia eu digo o básico eu disse pastor quanto é eu digo vamos procurar saber para contar agora eu vou lá eu digo corão e te dizer que tu estudou ai disse pastor que te vergonha de dizer eu digo minha benção eu disse eu estudei que é a segunda série pastor mas Deus colocou um rebanho nas suas mãos quem te capacita quem te capacita é Deus quem te capacita quem te capacita é Deus quando eu vou cantar eu percebo que alguém no meio da arca fica rindo quando eu vou pregar eu percebo que tem um cochichado deixa eu te dizer deixa eu cochichar deixa eu não ganhar porque não tem por certo quem te apresenta é Deus quem te apresenta é Deus quem te exalta é Deus quem te levanta é Deus quem te fortalece é Deus quem te fortifica é Deus Deus é só de olhar para quem rir para quem ganha olha para de você olha para Jesus a Bíblia diz olhar para o ator autor e consumador de toda a fé o alvo é Jesus Glória a Deus Glória a Deus aí Moisés está com oitenta está com quanta igreja? a igreja está ligada ainda falta quarenta a igreja está ligada agora Moisés está com oitenta mas pastor oitenta não já é velho de malhão para fazer a obra deixa eu te dizer quem é o dono da obra? quem é o teu dono? quem é que dá saúde? vê se no caminhado adentro de Moisés nem os olhos escureceram o que quiser quer dizer isso pastor? naquele tempo nós tínhamos óculos Deus cuidava muito bem da vida e cuidava hoje também é o mesmo é a Bíblia Deus vai dizer que os seus olhos escureceram ou seja não deu problema na sua visão Glória ei Moisés tinha vigor o que é isso pastor? ele era velho na idade mas era novo no espírito ei deixa eu te dizer aqui pode te chamar de velha ou de velho mas não sabe que tu é novo no espírito porque é tua casa essa casa pode ser velha mas quem habita dentro de você é o espírito santo porque ele diz que nossa casa é templo e morada do espírito santo de Deus aleluia ô coisa linda meu pai glória a Deus meu Deus aí Moisés agora está coitida Moisés tem fugido e volta pro Egito e morre deixa eu te dizer eu aprendi isso com meu primeiro pastor quando Deus está no negócio o que tem para dar errado dá certo quando Deus não está no negócio o que tem para dar certo dá errado mas eu te dizer este negócio se chama você e Deus está na tua vida glória a Deus Deus está no comando da tua vida no comando do teu ministério no comando da tua saúde no comando do teu casamento no comando da tua família deixa eu te dizer ele está no centro enquanto você coloca ele no centro nada sai do controle dele glória mas é isso mas Senhor aleluia Senhor como é que agora vão crer em mim eu matei um Egito só eu fugi de lá sim tu vai e volta deixa eu te dizer eu tenho se Deus está mandando tu então vai é olha lá isso que é melhor se Deus está mandando olha Deus não conta com covarde eu quero te responder isso dentro da Bíblia a Bíblia diz que Gideão escolheu 32 mil Deus escolheu eu conto e cresço diga o meu Egito diga assim 300 Deus conta com você na coragem na ousadia na autoridade para enfrentar as dificuldades a diversidade as palavras de derrota as chicotadas as pedradas as perseguições Deus conta com corajoso e valente glória aleluia aleluia aí o Moisés disse mas Senhor não sei nem o que falar minha palavra é pesada não se preocupa eu vou levantar teu irmão Marão cante se tu está achando que está pesado Deus vai levantar vós pessoas e quem for mais quem Deus vai levantar a pessoa para dar as mãos com você vai caminhar com você neste ministério é o homem de Deus e é a mulher de Deus é o meu pai é o meu filho em que ela vai ganhar a mulher e que o clima cai é o homem de Deus vai dar as mãos com você você está dizendo que só não consegue não te preocupa Deus ainda vai levantar a mulher de Deus vai dar as mãos com você e dizer se você for pessoa eu vou também na autoridade do espírito se você for pessoa eu vou também na autoridade do espírito e Deus vai levantar Deus já está levantando Deus já está levantando Deus já está levantando e só para te animar e só para te animar mas já disse que só não vão estar não e só levantarão e eu levantarão teu irmão Maria do Senhor eu vou eu vou tá bom e como é que vão crer em mim Senhor coloca a mão no seio coloca a mão no seio irmão Zé ele colocou tira a mão no seio irmão Zé ele tirou tá lá a mulher coloca de novo tira de novo tá a mão limpa pega o cajado joga no chão ele jogou o cajado se torna uma serpente agora pega o cajado pega pela calda pega se torna no cajado eita como Deus sabe trabalhar eita que Deus vai entender o mistério Deus que está no espírito a Bíblia que entende as coisas espirituais é que está no espírito sirem no espírito fiquem no espírito nessa parte pra que você entenda como é que Deus está tratando comigo e com você ele está falando aqui comigo também é a palavra aqui é a palavra em Deus viu corta primeiro pra mim corta pra igreja é pra mim e pra você aí tudo bem mas aí volta e na minha vida aquele povo já fazia 430 anos 450 igreja 430 anos escravo deixa eu te dizer eu vou te explicar porque que está me direcionando aqui não sou eu mesmo é o espírito santo tem pessoas que estão na escravidão Deus vamos a você pra ir lá na autoria da palavra e libertar essa pessoa ou essas pessoas tá entendendo agora eu tô entendendo muito bem como é que o espírito santo eu tô entendendo meu pastor ele estava todo na escravidão aleluia Deus não vai contar com o dando não pra levar a libertação aleluia Deus vai contar com o seu seu diga seu povo seu povo a igreja de Deus na terra independente de placa olha aí pra que placa aí tudo bem tá perdendo aí Deus tira a igreja do Egito depois de 430 anos aleluia Deus tira a igreja do Egito Deus fala ou não fala aí a igreja está caminhando aquela igreja poderia ter entrado em Canaã em poucos dias aleluia mas o que o impede muitas das vezes de você entrar na presença de Deus é a desobedi a desobediência aleluia glória a Deus bem-aventurados são aqueles que aqueles que nunca me viam ele disse para Tomé nunca me viam mas creio nós nunca vimos Jesus fisicamente não mais nós creio nele pela palavra porque a Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir ouvir o que? o que é que você está ouvindo essa tarde? a Bíblia